E aí, crianças, gostaram da história? É muito especial, não é mesmo? E vocês, tem criado as memórias de vocês? E de que forma elas estão guardadas? Tem algum lugar que vocês poderiam visitar e contar a história de vocês? Aqui na minha casa, eu tenho meu baú de memória. Dentro dele, eu guardo várias coisas que eu não quero mais esquecer. E eu trouxe ele aqui hoje para mostrar algumas coisas para vocês. O meu baú de memória é uma caixinha que eu ganhei quando eu era criança. Dentro dele, eu tenho algumas coisas. E a primeira delas que eu queria mostrar para vocês é uma carta que eu fiz para dar para minha mãe. E a minha mãe agora já mora lá no céu. E sempre que eu vejo essa carta, eu lembro dela com muito carinho. No meu baú de memória, eu tenho também duas alianças que me lembram o meu casamento e a minha família. Quando eu casei, o meu marido me deu e eu guardo meu baú como lembrança desse momento. Além da minha aliança, eu tenho também dois RG. Parecido com aquele que alguns de vocês criaram na aula da Gabi semana passada. Esse RG representa o nascimento da Sara e da Sofia, das minhas filhas. E foram as lembrancinhas de quando elas nasceram. Essas coisas, eu não quero mais esquecer. E por isso, elas ficam guardadas com muito carinho no meu baú de memórias. E vocês? Que tal construir um baú de memória para que vocês guardem a história de vocês? Vamos lá? Um beijo com muita saudade! Vamos lá? Um beijo com muita saudade!